Um camaleão, rosa choque ou rosa grinar Despertou numa manhã tão cheia de cores no ar Deu bom dia para a violeta, roxa e lilás Lavou o seu rosto no orvalho verde a brilhar Eu visto a cor que eu quero Se é sol eu sou amarelo Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom Encontrou o vagalume aceso e virou neon Quando ouviu o sabia cantando já mudou de tom Qualquer cor que pinte pela frente ele acha bom Eu visto a cor que eu quero Se é sol eu sou amarelo O que eu quero se é sol eu sou amarelo O que eu quero se é sol eu sou amarelo Legenda Adriana Zanotto